Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Receita para Todos os Gostos. Olha gente, que delícia! Vamos aprender a fazer esta receita, receita de fígado avenesiana. É uma receita muito deliciosa e muito fácil de fazer. Então vamos conhecer os ingredientes para esta receita. Então para esta receita vamos precisar de 700 gramas de fígado de boi, duas cebolas grandes que eu vou cortar em rodelas, suco de um limão, vamos precisar de quatro colheres de sopa de óleo, 50 gramas de manteiga, vamos precisar de sal e pimenta do reino. Então vamos preparar nossa receita. Então agora a gente vai cortar o nosso fígado, tá? Eu já tirei aquela pelezinha que fica aqui, olha, essa pelezinha aqui, tá? A gente tira ela, tá? Então agora a gente vai cortar, vamos colocar aqui na tauba e vamos cortar o nosso fígado, tá? Então vamos começar a cortar o nosso fígado. A gente vai tirando os pedacinhos assim, ó, olha, olha, assim, olha. Vamos tirando os pedacinhos assim, olha, tá? Se você conseguir conseguir cortar mais fino, fica melhor, tá? Quanto mais fino, fica melhor os pedacinhos, tá? Olha, a minha faca não tá uma faca muito boa de cortar, por isso não estou conseguindo cortar bem finos, tá? Mas tem que ser bem fino os pedaços, fica muito bom, tá, pessoal? Olha, assim, tá? Então, agora a gente vai só lavar mais uma vez e vamos temperar. Vamos começar a temperar o nosso fígado. Eu vou colocar o suco do limão aqui no fígado. Vamos colocar suco de um limão. Se você não gostar do suco do limão, na comida não precisa colocar, tá? É opcional. Vamos colocar suco de um limão. Vamos acrescentar também a pimenta do reino. Vamos colocar a pimenta do reino. Vamos colocar o sal. Aqui eu estou colocando só metade, tá? Se precisar, a gente coloca mais, mais um pouco de sal. Então, agora a gente vai misturar tudo muito bem misturado. Aqui o fígado com os temperos que a gente colocou, a pimenta do reino, o sal e o suco de limão, tá? Então, vamos misturar tudo muito bem misturado e vamos levar para o fogo. Então, a gente vai cortar as cebolas. A gente vai cortar em rodelas bem finas, tá? Olha, a gente vai precisar delas assim, olha, bem fininha, tá? Olha, nessa receita eu estou usando duas cebolas grandes, tá? Olha, a gente vai precisar delas assim, olha, tá? Então, a gente vai cortar todas assim, quando estiver todas bem cortadas bem cortadas, aí eu volto. Então, aqui na panela eu vou colocar o óleo, eu já liguei o fogo, vou colocar o óleo, vou acrescentar a manteiga, a gente vai refogar a cebola, tá? Tudo muito bem refogado, tá? Vou colocar aqui a cebola. Então, quando ela estiver bem refogadinha, aí eu volto para ver como ela vai ficar, ok? Olha, gente, a nossa cebola já está bem refogada, agora eu vou acrescentar o fígado, tá? Aqui com a cebola, vamos colocar todo o fígado que já está bem temperado. Então, agora a gente vai misturar tudo muito bem misturado aqui, o fígado com a cebola, que já está refogada, a cebola, vamos misturar tudo muito bem misturado, tá? Um cheirinho gostoso, muito saboroso mesmo, tá, gente? Faça aí na sua casa esta receita. Então, eu vou acrescentar um pouquinho de colorau, tá? Só um pouquinho. Vamos colocar aqui o colorau para dar uma cozinha e vamos misturar tudo muito bem misturado, tá? É uma receita muito fácil de fazer, faça aí na sua casa, tá? É uma receita muito deliciosa, tá, gente? Então, agora eu vou só misturar tudo muito bem misturado e vou tampar e deixar aqui o nosso fígado cozinhando, tá? Vou deixar aqui tampado e deixar cozinhar. Vamos dar uma olhada na nossa panela, olha, olha que lindo, gente, que está ficando, olha, ainda tem bastante água. A gente vai deixar secar toda essa água, tá? Essa água que soltou aqui do fígado, olha. Então, agora a gente vai tampar de novo e vamos aguardar novamente, tá? Tá? Vamos dar mais uma olhadinha, olha, gente, o nosso fígado já está no ponto, olha, já secou toda a água, já está dando uma leve fritada, então é assim mesmo, tá? O ponto, olha, tá um cheirinho muito delicioso. Então, agora a gente vai estar tirando, colocar em uma vasilha, tá? Olha, pessoal, a nossa receita já está prontinha, olha que prato mais lindo. É uma receita muito fácil de fazer, então eu vou polvilhar cebolinha, tá? Eu vou polvilhar mais cebolinha para ficar bem mais apetitoso o nosso prato. Então, pessoal, é isso, é uma receita muito fácil de fazer, faça aí na sua casa, você vai gostar muito, tá? De fazer, é uma receita deliciosa, tá? Então, já quero pedir para você, se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você ficar notificado dos próximos vídeos que eu vou colocar aqui no canal, ok? Me siga também nas redes sociais. Então, um abraço, um beijo, fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço, um abraço, um abraço.